Fala aí galerinha, tudo bom que quem vos fala é Gabriel Fulino, vamos lá mais um vídeo desse canal, se você ainda não é inscrito nesse canal vai lá e se inscreva, deixa o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Bom, voltando aqui com o nosso personagem Shoumu e vamos continuar no nosso Up da Asa, ok? Que é importante a gente ter espaço, espaço é legal. Vamos lá, vamos arrumar espaço aqui, pronto, saímos, agora a gente vai para Territéria, ok? Vamos lá então, vamos fechar aqui, abrir aqui, não ordenar, né? Vamos voltar aqui, Territéria e fazer assim que é melhor, a gente vai ao pano, enquanto dá FK, vai ficar, fica aqui, isso, vamos lá, tudo pra gente ter uma noção, isso, agora vai ligar o dedo de Deus, a gente vai ao pano assim, dessa forma é mais rápido. E aí a gente já abre um bom espaço no nosso inventário e no nosso baú. não sei se vai ser o suficiente para a gente passar para a próxima fase, mas pelo menos chegar no Senhor Demônio Absoluta já, nossa, dá um alívio da porra, entendeu? Bem que a pior de todos da Etéria é a Senhor Demônio Absoluta, ela é a mais chata, ela é a mais chata, gasta as etéria pra caramba, mas a gente chegar nela já, 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 já um bom, já um bom começo. Vamos lá, o pano direitinho. Lembrando, pessoal, voltando para dar as lives, eu provavelmente vou começar a soltar live pelo menos uma vez por semana e tô querendo já começar com algum tipo de sorteio, sacou? Mas vamos, vamos pensar direitinho sobre isso e a gente ver como é que fica, sacou? Vamos ver direitinho, como é que, que tipo de sorteio a gente vai fazer, vamos ver se a gente consegue também um patrocínio com a plataforma aí, quem sabe. Tudo é conversado, vou conversar com eles primeiro, ver se eles têm interesse, me dar um apoio moral no canal e é sucesso, ok? Estamos na senhora Demônio Extrema, não sei se vai conseguir chegar pelo menos absoluta, já acabou, os pacotes já estão aqui, já, não vai dar pra chegar não. Não deu não. Não deu. Deixa eu dar um ordenar aqui, não sei se mais algum pacote. Deixa eu ver. Vamos ter mais aqui, né? Assim que é mais rápido. Aqui é cristal dragão. Aqui é cristal dragão. Não é, não deu não. Ficamos bem perto, mas não estou suficiente. Paciência. Vamos ver como é que não tem nenhum espaço aqui. Deixa eu ver se não acho que a gente conseguiu pegar todos os gastos e ganho. A gente pegou quem ia ficar por dar um saldo de um cacá. De um cacá a gente tem que gastar algum cash pra, pra pegá-lo. Deixa eu ver o que a gente precisa aqui, pra gente conseguir. Bom, tem uma coisa que eu queria fazer. Fazer aqui. E acreditar. Bom, uma coisa que esse aqui, é o espéreo. E o outro. Hum, tá aqui ó. Tá pra quatro desse. A gente fica bem perto aqui do. Do final do nosso cash. Quer ver? Vou dar um clique aqui. Ela tá bem pouco agora. Isso aqui é pra quê? É pra nossa constelação. Eu não vou fazer isso agora não. Eu vou só deixar comprado mesmo. Porque é o que a gente precisa. Ah tá, lembrei aqui ó. Pedra violenta. É o que... O que tava faltando. Pronto. Pedra violenta aqui é mais uma das pedras mágicas que ficam no inventário. Ela dá 5% de dano crítico. A gente vai clicar aqui. Deixa eu... Deixa eu vir aqui. Hum. Junta, junta. Cadê? A gente tem 8 aqui. Não vai dar pra... Acho que dá. Talvez deu pra dar um up. Nela, ela dá dano crítico. Ela é boa. Evolui. Uma. Essa deu pra dar um up. Paciência. Mas aqui ó. Já dá o 10%. Já aumenta um pouquinho de dano crítico. Feito isso. Deixa eu ver se a gente já chegou o valor de... O consumer de 1kk. Não. Caraca. Falta... 11. Falta... 5k e 500. É. Falta 5k e 500 de cash pra gastar. 5k e 500. O que é 5k e 500? O último jogo aqui. 1. 2. 5k e 5k e 500. Acho que foi até mais. Deixa eu ver. Vai ter feito os cálculos errados. Mas não deu pra não. Mais um pouquinho adiantado. Ah, até. Esqueci outra coisa aqui. O que a gente... O que eu ia fazer. Vou usar isso aqui. Vou ligar o dedo de Deus em cima disso aqui. As pérolas superiores. Sabedoria superior. É uma quantidade muito boa. Que a gente tem aqui. Então aproveitar e usar. Tá. Eu peguei isso aqui de sobra de personagem. E eu já tava querendo fazer isso. Pegar as sobras de outros personagens. Pra dar uma melhorada no showmoo. Pra compensar a falta de trade. No caso de comércio. No servidor. Tenet. Tem 500k aqui. Vamos ver, né? Se a gente compõe isso aqui. A gente consegue deixar full. Show de novo aqui. Pra vocês irem vendo a evolução do personagem. Enquanto eu ouço isso aqui. Fica melhor. 7kk limpo. Será que a gente pega também os 8kk? Seria legal, hein? Vamos ver. Eu queria mandar um super abraço pro meu brother Daniel. o Daniel falou para caramba que eu falei que eu agradecer então agradecendo de novo Daniel Daniel tamo junto e é isto ok para perturbar ele é um salvão para ele salve então tá vamos lá gente tá ó já pegou 7.1 tá aumentando quem sabe né a gente tem bastante pérola ali ainda para usar caso seja necessário se não me engano o último é do caos que é isso o último é do caos Ancestral ou é Ancestral? Boa pergunta não sei não 7.2 quem sabe 8 8 8 8 8 depois o que que eu vou fazer agora que teve junção eu vou rodar todos os mapas matando os boys mundial para a gente começar a pensar em dar um up ai acabou dar um up na nossa na nossa no nosso gen de montaria ok mas para isso que eu vou fazer o que eu pretendo fazer na real é deixar as montarias prontas tá ainda não decidi qual montaria eu vou ficar mas deixar as montarias prontas ok é e aí explicando para vocês realmente como é que faz um gen 3 certo que eu não vou mentir e pronto não no início do 149 eu nunca vi tanta gente fazer tanta cagada junto então vou fazer certinho explicando direitinho para ninguém se perder e fazer uma parada maneira entendeu então precisa ter que matar muito bom mundial é o caótico talvez esse aqui seja o último ó 7.3kk de HP tá top vamos quase chegando a 100k de força tá ficando bonito 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 tem que upar relíquia ainda nossa só de tentar de upar relíquia dá atenção aqui se eu vou gravar para gravar o pano relíquia ou não que é chato para caramba é isso aí o caótico tem 7.5kk de ataque ó top quase 8 bom gente e assim a gente termina esse vídeo aqui não esqueça de se inscrever no canal esse vídeo foi bem curtinho para mais para gente passar essa fase assim da asa que a gente tava precisando tava tava aprendendo e também dá um upada no nosso internet e deixar ele for bom gente muito obrigado por assistir até aqui e valeu galerinha partiu fui